Sabe aquele momento que você fica olhando pro seu canal no YouTube pra ver se chegou algum inscrito, né? Você fica dando refresh pra ver se chegou alguém e parece que seu canal não cresce? Eu sei que é ruim, é ruim pra caramba, mas calma, galera. Você vai saber agora realmente como mudar isso uma vez por todas. Pra quem não me conhece, eu sou o Peter Jordan, sou o criador do E-Nerd, um canal com mais de 10 milhões de inscritos. E eu também já criei diversos outros canais com milhões de inscritos. E se liga, nos últimos anos, eu aprendi de verdade, eu criei técnicas pra criar canais nos nichos certos. Encontrar temas que vão bombar, perder timidez e como ser encontrado pelas pessoas certas. E o melhor, você pode fazer isso tudo sem cometer tantos erros no começo. Não tem necessidade disso. E é pra isso que serve o meu treinamento viver de YouTube. Você pode ter acesso ao passo a passo poderoso pra criar, crescer e monetizar seu canal. Você já pode começar pelo caminho certo tendo um mentor do seu lado. Eu vou estar sempre lá acompanhando você. E se você quer saber o passo a passo pra bombar o seu canal no YouTube hoje, basta você clicar agora no botão azul que vai aparecer na sua tela pra acessar mais informações. Não perde tempo, clica agora. Top Net na parada, Jigão na área. Agora trazendo um review de Senseia. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Aviso importante, se você não assistiu o filme, não assiste esse vídeo, pois contém spoiler. Chegamos agora no episódio com o Banda Armadura de Ouro. Continuando ali onde parou, o Iki confrontando todos os cavalos de bronze ali. Já chamando todo mundo com a porrada. Chega a atacar o Shun. E o Shun fica lá, Shun, nem me engano. O Iki fala que ele não mudou nada. Começa aquela... Aquela tretinha entre eles. Daí o Jabu chega e fala pro Iki, sai daí que o confronto é meu. Eu que sou do confronto, respeito as regras do torneio. Daí o Iki só dá um soco, o que o Jabu achou que tinha desviado. Mas na verdade estourou o ombro dele e o Jabu cai no chão. E aí o Iki novamente dá uma de machão, com tudo pra todo mundo aí. Chama todo mundo pra briga novamente. E durante as ameaças, eles cortam ali e voltam pra infância deles. Que os cavalos de bronze começam a ficar pensando que podia ter acontecido com o Iki, né? Porque ele voltou, que ele era no outono com o Shun, né? De volta pras lembranças deles, quando eles estavam treinando ainda quando criança, dentro da fundação, né? E que é exatamente o dia do sorteio, né? Pra onde cada um dos meninos ia pra poucos estados amaduras, né? Demonstra a maioria deles sendo treinado. Se ia pra Grécia, Shiryoku, o Cicco Pico de Rosan, o Yogan indo pra Sibéria. E quem era pra ir pra Ilha da Rainha da Morte, onde tá a Nódula de Fênix, era o Shun. E o Tatsune começa a falar de que a Ilha da Rainha da Morte é o pior lugar do mundo. Que é o inferno dentro da terra. Que quem vai pra lá ou morre ou volta com problemas mentais, assim, distúrbidos. Que o Shun sendo o maritinha do grupo ali, não ia aguentar aquilo ou não. E daí o Iki, com o irmão mais velho do Shun, chega e fala assim, que precisa pra tirar uma série assim. Que ele que vai pra Ilha da Morte, que ele vai no lugar do irmão dele. Tatsune meio que tenta explicar pra ele que não é assim, que é um sorteio, que não dá pra trocar, né? E o Iki fala que vai de qualquer maneira. Eles começam meio que discutindo com o Tatsune e com o Iki. E daí o Sr. Kido já chega lá, corta o clima lá, fala pro Tatsune. Que ele resolve ali a parada, que ele, já que o Iki que é Iki, ele acredita que isso deve ser o destino do Iki. Que ele vai deixar o Iki no lugar do Shun. E aí que o Iki vai no lugar do Shun, promete que ele vai voltar pro Shun. Que ele tem que ser forte, que vai dar tudo certo no final. Só que aí corta o clima e novamente o Iki, ele vem pegando o navio pra ir pra lá. O Tatsune ficou bravo, porque ele só sentiu que foi humilhado no apetite do Sr. Kido. Ele vai lá, amarra o Iki e esmurrou a criança. O Tatsune é do mal, hein? O adulto bate na perna com uma espada. E falou que é sacanagem, hein? O Tatsune esmurrou, deixou... Tem gente que até achou que o Iki poderia até morrer dentro do navio. Do jeito que o Tatsune bateu nele. E volta pra Guerra Galáctica, né? O Tatsune morreu no impedimento do Iki. Falou que nem imaginava que o Iki ia voltar, né? Então, o Iki mandou o golpe dele lá de longe de ter o corpo do Tatsune. E começa a ameaçar todo mundo de novo. Até que o Nashi fala que ele que vai ser o pendente dele. Que tá na tela que era o adversário dele. E aí o Iki já nem perde muito tempo. Já usa o golpe fantasma de Fênix. E destrói a multe do cavalo de Jilogo. Que é uma humilhação, né? É que ele já bateu em dois cavalo de pontos. E em dois segundos ali, mostrando a superioridade do Iki contra os outros, né? E novamente o Iki falou que assiste todas as lutas ali. Que ele falou que o mundo dele se encheia de tentar ir todos juntos. Surtar se contra ele. E talvez onde tivesse graça o Seiya. Mas ele acabou de voltar do hospital. Que a editaria é muito fácil. E nisso ele fala que vai levar a armadura de ouro atrás dos cavaleiros negros. Que são os cavaleiros que são cópias da armadura de Fênix. E eles roubam a armadura de olho com tranquilidade deles. Os dois meio que pegam os cavaleiros de brusos de dispersos, né? E o Iki pega a armadura aí cada pedaço e foge com cada um deles. Mas demonstra só ele falando para os cavaleiros de brusos ir atrás das peças da armadura de bronze. E ou seja, naquela coisa de multilíder. Vamos atrás das peças da armadura. E acaba desse jeito o anime. Gostou do review de hoje? Então desce o like no canal. Não gostou? Se acha esse episódio mais ou menos. Qual que é a sua opinião? Deixa aí embaixo. Comente aí embaixo. Qual que é a sua opinião sobre esse review? Não deixe de compartilhar com o seu amigo nerd. Que é fanzaço de Cavaleiros do Zodíaco. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Veja os vídeos que estão sendo indicados aí na tela. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Fique com Deus. Fique com saúde. E fui. Fui.